Vamos lá, pessoal. Dando sequência àquelas coisas que a gente está falando de máximo, mínimos, majorantes e coisas parecidas, vamos fazer o Supremo. Qual que vai ser a ideia do Supremo? Pega, por exemplo, um conjunto limitado superiormente, que são aqueles que você tem vontade de falar que tem o máximo. Mas, por exemplo, ele pode ser um conjunto assim. Ele não tem máximo, certo? Não é o máximo, mas é o majorante dele. Qual que seria o melhor majorante deles? É uma pergunta meio bizarra, né? Como assim melhor? Qual que é o melhor, certo? Porque você tem vários majorantes, né? Você tem que o 1 é o majorante, o 2 é o 3, o 20, o 10 mil, o 1 com aquele 1, certo? Todos esses são majorantes. O que eu quero dizer com qual é o melhor? O melhor seria o que te dá mais informações sobre o seu conjunto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você chegar aqui e falar assim, olha, o 400 milhões é um majorante desse conjunto, ele deu muito pouca informação, porque o 400 milhões está em uma escala muito maior que esse negócio aqui. O seu conjunto era o 0,1, certo? Deu pouca informação. Então, num certo sentido, o que seria o melhor majorante para esse conjunto? O melhor majorante, ou quão melhor é o seu majorante, é quão menor ele for, certo? Conforme o seu majorante vem vindo para cá, melhor ele é. Mais informações ele dá sobre o seu conjunto. Indo nesta linha, a gente define a seguinte coisa. Por exemplo, você pega um A contido nos CAs, não vazio, certo? E limitado superiormente. Limitado superiormente. O que isso quer dizer? Que ele admite um majorante, certo? Limitado superiormente, ele admite um majorante. Quer dizer que tem algum elemento que é maior ou igual a todos os elementos do seu A. Aí eu vou dizer que um Azinho, pertencente aos CAs, é um supremo de A. Supremo de A. Se A é igual ao mínimo dos M's, onde M são todos os X reais, tais que X é majorante. O que eu quero dizer aqui, então? O A, ele é um majorante, porque ele é o mínimo desse conjunto. Quando eu falei que o meu conjunto é limitado superiormente, basicamente eu estou falando que esse meu M aqui é diferente de vazio, certo? Tem pelo menos um X aqui dentro, tem pelo menos um majorante. Pega todos os majorantes, pega o menor deles. Alguém poderia perguntar, e deveria talvez, mas existe esse cara? É um fato surpreendente nos CAs que sim, vai existir. Mas vamos primeiro brincar aqui que não sei. Se existir, eu chamo isso de Supremo, tá bom? Então esse aí vai ser o Supremo. Então perceba que no 0,1 deu exatamente o que a gente queria. Quem são os majorantes? Os majorantes desse conjunto, o que é o M para esse aqui? O M para esse aqui, se você perceber, é o 1 até o mais infinito. Qualquer um desses reais aqui é um majorante. E aí você pega o menor deles, que é o 1, deu esse cara. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Então agora vamos fazer aqui uns primeiros resultados bobinhos, vai? Se você tiver que o A é o máximo do A, então o Supremo do A é o A também. O que eu quero dizer com isso? Todo máximo é um Supremo. O que eu tenho que mostrar? Mostrar duas coisas. Eu tenho que mostrar que esse A satisfaz duas condições. Uma é ser o majorante e a outra é ser o menor dos majorantes. A primeira, que o A é o majorante, eu acho que é tranquilo, certo? Ele é o máximo, certo? O máximo é nada mais é que um majorante que pertence ao conjunto. Então essa já ganhou. Agora pega B majorante. Certo? Algum majorante qualquer. O que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que esse Azinho é menor ou igual que o B, certo? Mas olha, perceba que como o A é máximo, como A é máximo, o A pertence ao A, certo? Ser máximo implica pertencer. Bom, mas se ele pertence e o B é majorante, você tem isso. Então acabei de mostrar que o A é o majorante e ele é o menor majorante possível, porque qualquer outro majorante que você pega é maior ou igual que ele, acabei. Então máximos são exemplos, são casos particulares de majorantes, certo? Então percebe que aqui a gente vai ganhar uma coisinha, porque o máximo tem uma certa vantagem com relação ao majorante. Ele é mais fácil de trabalhar, tem um monte de vantagem em relação a só um majorante qualquer. O Supremo, ele vai pegar os máximos, mas ele vai pegar também alguns outros conjuntos que são aqueles que meio que dava vontade de falar que tinha um máximo, que era um determinado elemento, mas você não podia falar isso. E aí agora você consegue falar que é o Supremo, beleza? Então a gente ganhou esse pouquinho de informação aí. Quer ver uma coisa que a gente ganha também, que é bem parecida com o do máximo? Se A contido no CA, ele admite Supremo, admite Supremo, Supremo, então tal Supremo é único. Então Supremo é único. O que isso quer dizer? Aqui é igual à propriedade do máximo, a gente pode falar o Supremo de um certo conjunto. Se você conseguir um Supremo, não sei se ele tem ou não, mas se ele tiver, é um só. Igual ao máximo, o máximo tinha isso. Vamos tentar mostrar isso aqui? Então vamos fazer o seguinte, eu vou falar que o A é o Supremo do Azão, tem gente que odeia que eu faça essa notação, mas assim, o que eu quero dizer aqui é o A satisfaz a definição de ser Supremo e o B também satisfaz a definição de ser Supremo, tá bom? Os dois estão satisfazendo a definição de ser Supremo. O que eu estou escrevendo aqui é um abuso de notação horrível, tá? Porque se ele é igual a alguma coisa, tinha que ser única essa coisa. Mas vamos lá, vai. Então o A satisfaz a definição de ser Supremo, ou seja, ele é o menor dos majorantes e o B é o menor dos majorantes. Percebe que essa frase que eu falei já resolveu nosso problema, certo? Como o A é majorante e o B é majorante e o A é o menor dos majorantes, o A é o menor igual que ele. Bom, mas se o B é majorante e o A é o maior dos majorantes, porque está falando isso aqui por ser Supremo, você tem essa aqui também. Bom, você tem essa e tem essa, os dois são iguais. E aí acabamos, certo? Então Supremo, se você tem, é único. O que pode acontecer é um conjunto não ter Supremo, certo? Por exemplo, você pegar aqui o zero mais infinito, esse cara não tem Supremo porque ele não tem nem majorante, certo? Tipo, conjuntos que não tem limitantes superiores não vão ter Supremo, não tem muito. Por isso que a gente já colocou na definição, a gente já colocou que o conjunto precisava ser limitado superiormente, tá bom? E aí o fato da vida aqui que tem é que todo A contido nos reais, não vazio, certo? Limitado superiormente. Superiormente. Admite Supremo. Um só, que a gente já viu, né? Ou seja, se você pegar um conjunto, ele pode ter máximo ou não. Mas ele é limitado superiormente, então ele tem vários majorantes. Pega os majorantes. Esses majorantes, você não tem dúvida, existe o menor deles. Isso é um fato meio incrível, assim, mas é verdade, tá? A gente vai pôr aqui como sendo um fato verdadeiro sobre os reais, não tem muito condições de a gente conseguir provar esse negócio aqui. E na verdade, quase sempre o que você põe é que isso é uma das propriedades que você pede na hora de definir o que são os reais, certo? Porque a gente não tem uma definição muito formal ainda do que é os reais por enquanto, mas na hora que você vai tentar falar assim, olha, os reais é um conjunto que satisfaz certas coisas, uma delas vai estar lá falando a existência desse Supremo. Isso aqui é bem importante, é bem particular do CEA. A gente vai fazer mais comentários aí sobre isso aí pra frente, tá bom? Da mesma forma que a gente definiu o Supremo, a gente pode definir o ínfimo. E acho que é um bom exercício você tentar fazer. Eu vou fazer aqui rapidinho, mas assim, é de propósito, rápido, porque aí depois você tenta fazer sozinho. Ó, o que é o ínfimo? Do mesmo jeito que a gente tentou pegar o melhor dos majorantes, o ínfimo vai ser o melhor dos minorantes, então tá pro outro lado. Se você quer pegar o melhor deles, quanto maior eles forem, melhor, certo? Mais pertinho do seu conjunto. Então você vai pegar o maior, o máximo, entre os seus minorantes. Isso vai dar o ínfimo. E tudo que a gente provou ali sobre o ínfimo tem o seu análogo pra... Tudo que a gente provou pro Supremo tem o seu análogo pros ínfimos, e aí dá pra fazer, tá bom? Então é isso aí, por enquanto.